Na madrugada de hoje ainda há possibilidades de temporais, mas localizados no norte e nordeste do estado, principalmente próximo à divisa com Santa Catarina. E nessas regiões ainda pode chover amanhã. No litoral sul, chance de ventos fortes, mas na maior parte do território gaúcho o tempo abre na terça-feira. Variação de nuvens na região metropolitana, máxima de 24 graus em Porto Alegre. No litoral norte e na serra, chance de precipitações no início do dia. A mínima é de 18 graus em Torres e de 14 graus em Caxias do Sul. Já na campanha e na fronteira oeste, tempo bom. Os termômetros marcam 20 graus em Bagé e 21 graus em Caxias.